Eu levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão, eu jamais me desespero, eu sou o dono do meu coração. Ah, o espelho me diz que você não mudou, eu sou o amante do sucesso, eu ando, eu conto o que a infância sonhou. Ah, o espelho me diz que você não mudou, eu sou o dono do sucesso, eu ando, eu conto o que a infância sonhou. Ah, o espelho me diz que você não mudou, eu conto o que a infância sonhou. Ah, o espelho me diz que você não mudou. Ah, o espelho me diz que você não mudou, eu conto o que a infância sonhou. Ah, o espelho me diz que você não mudou, eu conto o que a infância sonhou. Ah, o espelho me diz que você não mudou. Ah, o espelho me diz que você não mudou, eu conto o que a infância sonhou.